Fala massa atleticana! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Galo Alvinegro. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui você acompanha todas as informações sobre o Galo de forma atualizada. Agora vamos para o vídeo. No vídeo de ontem falei sobre o jogador da base que estava sendo acusado de agressão. Ontem mesmo o Atlético soltou uma nota comunicando a demissão deste atleta. Clube informa desligamento de atleta da base. Diante dos recentes fatos envolvendo o atleta da base Gabriel Oliveira, preso ontem, sob a acusação de bater na namorada, o Atlético informa que o jogador será desligado do clube. O Galo lamenta profundamente o ocorrido e reitera que repudia veementemente qualquer ato de violência contra mulheres. Segundo informações dos amigos em Dilbaldo, Silas Gouveia e Betinho Marques, do portal Fala Galo. Antigo desejo, Edenilson volta forte à pauta do Atlético para 2022. Pelo segundo ano consecutivo, Edenilson esteve na seleção do Campeonato Brasileiro, e não à toa, pelo segundo ano seguido volta a ser cogitado no Galo. O meio campista de 31 anos vive um momento de ouro no Internacional, na última edição do principal campeonato nacional. Foram 11 gols e 7 assistências. Além disso, o atleta acabou sendo convocado para a seleção brasileira de Tite para as eliminatórias. Edenilson é um velho conhecido do diretor executivo de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, mas isso não se torna necessariamente um facilitador, já que, na última janela, o nome do meio campista esteve forte nos bastidores do Galo e o Inter acabou dificultando. Com o contrato até 31 de dezembro de 2023, Edenilson recebe cerca de 500 mil reais mensais na equipe gaúcha e o seu passe está avaliado em 4 milhões de dólares. Porém, o Galo pode ser uma porta para seu desejo de disputar uma Copa do Mundo, além de, possivelmente, fechar um ciclo de tempo, que gera um desgaste natural com um clube querido para ele, o Internacional. Na posição, o Atlético hoje conta com Alain, Jair, Alain Franco e Neto. Contudo, Alain Franco não deve permanecer em 2022. O equatoriano perdeu espaço na temporada e despertou o interesse do Charlotte FC, que vai estrear na MLS, Liga Americana, e do Fortaleza. Edenilson seria como um coringa para as funções de meio de campo. Ele não se encaixa em uma definição clássica de primeiro ou segundo volante. Ele vai além, é versátil, como o futebol atual pede, e, por isto, sempre está entre os principais atletas de meio de campo no Brasil. E agora as prováveis escalações de Galo e Atlético Paranaense. A provável escalação do Galo é Provável escalação do Atlético Paranaense é Então é isso, massa! Muito obrigado por assistirem! Até a próxima!